E hoje vai ter atualização aqui no Evento Centuriões com direito a um novo Icon de graça. Além disso, vazou alguma informação sobre o tão pedido token de transfer e treino, novidades a mais chegando e bora falar sobre tudo isso aí hoje aqui no Plantão do Boss. Então, bora lá! Salve, galera! Lucas Boss aqui e já quero começar agradecendo a todos vocês por termos batido ontem a marca de 300 mil inscritos, negada? São seis anos de trampo aqui no YouTube, só gerando conteúdo sobre FIFA desde 2018 até agora, 2024. Então, tudo isso aqui é graças a vocês, muito obrigado. Porém, é só o começo, hein? Agora, a próxima meta é bater os 400k até o fim do ano. Nós conseguimos, então você verifica aí se está inscrito ou não aqui no canal e se você curte o Boss FC, também incentiva com o seu like e inscrição, que também é essencial. E mais uma vez, muito obrigado! Enfim, como vocês sabem, toda a semana está vindo cartinhas novas aqui no Evento Centuriões. E uma coisa, por enquanto, é mistério, ok? Porque nós meio que sabíamos já como é que iria funcionar o mundo paralelo e o mundo crescimento, que viria as cartinhas do Lan e Maquilele e a cartinha do Zico e do Van Nistel. Porém, aqui, em para ser um dos centuriões, não foi liberado nada ainda a respeito. O que saiu é quem vem. No caso, as principais cartinhas dessa semana aqui são os seguintes. Miller, que geralmente ninguém usa muito. Thiago Silva, o zagueiro junto com o Lúcio de over mais alto disponível. Giroud, Pelegrini, que geralmente tem cartas boas. Esse Gros aqui, eu não conheço. O pai do TAC, Locatelli, o Werner como ponta esquerda, pode ser que seja bom. Muriége, Bordino, Chardonnay e o Stevenson. Em comparação com a primeira semana, que veio o Neymar, com a segunda, que veio o Sérgio Ramos, essa aqui já é bem mais abaixo. Aí fica a questão, vai vir algum icon para salvar? Aqui está o nome dos quatro icons que vêm essa semana aqui. Vem o Barnes, que geralmente é um belíssimo icon. Se ele vier com ponta esquerda, melhor ainda. Vem também o Cantona, que é fortíssimo. Um dos atacantes mais bugados e fortes do jogo. Junto com o Zola e o Zanetti. E, Boss, qual desses quatro aí vai ser o icon grátis? Está apresando de gift card para comprar aquele passe ou FP? Consiga o seu em Rei dos Coins. Acessa lá. Ajuda aí, né? Nosso amigo Saporite postou o seguinte. Zanetti troca vem em breve. Ou seja, lateral direito argentino, Zanetti em troca. Para todo mundo juntar algumas cartinhas, conseguir pegá-lo. Tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que quando vem uma carta em troca, acontece o seguinte. Se olharmos aqui, por exemplo, a troca do Van Basten, vem uma versão dele em 97 e essa aqui em 94. Tio Rê 97 e um Tio Rê 94. Então, a mesma coisa vai acontecer com o Zanetti. Onde vai ter ali aquelas trocas padrão, né? Que você faz oito vezes, que não estão trocas tão complicadas de fazer. E você escolhe depois entre um Zanettão 94, né? Que vai ser essa versão aqui basicamente. Pode ser que ele venha 93. E o lado legal, né? É que teremos um novo lateral direito e um over altíssimo. Que no caso é o Zanetti. O lado ruim de vir o Zanetti em uma troca, é porque tem um pessoal aí, né? Principalmente quem joga Free to Play, quem não gasta com o jogo. Que literalmente tá pegando já, né? Um lateral direito, que no caso é o Lã. E aí fica meio assim, né? Bom, eu tô aqui jogando esse evento pra pegar o Lã. Que vou upar ele até o 94. E aí vai vir um Zanetti agora. O Zanetti eu acho que ele vai ser melhor do que o Lã. Mas você fica meio que de mãos atadas em relação a isso. Que eu achei legal o Zanetti vir. Mas, poxa, podia vir uma outra carta, uma outra posição. Talvez dê alguma opção de pegar o Zanetti em outra posição. E aí seria até legal se aqui no Rumo ao Crescimento. O Lã tivesse vindo. Igual veio o Zico, né? Onde você pôde escolher qual posição queria ele. Então, uma pena. E eu não sei se vocês sabem, né? Porque ninguém liga muito. Mas tem um evento que vem aqui em troca chamado Evento Momentos, né? Onde aí você para ali um jogo por semana E coloca algumas cartinhas. Você faz a troca e acontece o seguinte. Se o time da pessoa empatar, A cartinha sobe um over. Se o time vencer, Ela sobe dois overs. E vem mais quatro cartinhas novas assim. No caso, vem no confronto Real e Barcelona, Pelo Real Carvajal, E pelo Barça e Nigo. E do confronto Inter e Mila, Vem Pavar e Kiaer. Se não é bem sincero, Se lascar os dois. E recentemente, O nosso amigo Taki, né? Publicou em um grupo, Onde está presente eu, Ele e outros youtubers, Que vai ter uma live gigantesca, Em breve, Que eu vou ter mais informações em breve também, Que vai anunciar coisas importantes, Aqui no jogo. E aí, Juntamente com essa novidade que o Taki falou, Também acabou vazando, né? Uma seguinte imagem, Que eu acho que ela não é oficial, ok? Não é uma imagem oficial, Que foi tirada de dentro do jogo, Mas que ela é muito interessante, É, E tem a ver com algo, Que foi muito pedido. Semana retrasada, Tivemos a TT do gameplay do jogo, E, Saiu essa imagem aqui, Que pode ser verdade. League Points, Pontos de ligas, Podem ser trocados, Em torneio de liga, E você pode usá-lo para ganhar recompensas, Exclusivas no capítulo de liga. E aí, Se eu der um zoom aqui, Olha o que aparece, O League Pack, né? Que é o que eu li agora, Esse ponto, E aqui tem um caminho, Aí nesse caminho, Tem tipo uma cartinha aqui, Tem uns pontos competitivos avançados, Tem masqueranos, E tem principalmente, Essa imagem aqui, De como se fosse uma class envolvida, E um token de transferência, Rapaziada. A Yei já comentou algumas vezes, Ela trabalhando, Na questão de ter um token, Para transferir, Treino de uma cartinha para outra, E eu acho, Que esse token sim, Está cada dia, Mais próximo. Acho realmente, Que vai acontecer. E se lançarem isso aí, É bom por dois motivos. O primeiro, É que finalmente, Vai ter a desgrama do token, Porque não tem nada mais suportável, Do que você querer trocar uma cartinha, Ou vender, E pôr no mercado, E não conseguir, Ou ter que jogar todo seu token fora, Porque não é fácil, Você opar uma cartinha aqui, Até o nível 30, Vai tempo, Vai coins, É chato, Dá trabalho, Esse token aí, É uma bizarrice, Não ter até hoje. E eu acho que sim, Ele está mais próximo, De chegar aqui no game, E se ele chegar dessa maneira, Ele vai dar até uma utilidade a mais aqui, Para as ligas rapaziada, Porque uma utilidade a mais, Que já deram, Foi que colocaram, Agora né, O modo de, Você compartilhar partidas na liga, E de jogar aqui, E transmitir. Isso já é um motivo a mais, Para você estar em uma liga. Entretanto, Cara, Qual que é a motivação, Que você tem, Para jogar aqui, Os jogos de liga? Nenhuma, Nenhum, Porque primeiro, O topo do rank, Está infestado, De liga, Que usa hack, E segundo, Que você não ganha, Nenhuma recompensa, Por alcançar, Uma boa classificação, Então, Colocando esse modo, Ia ser bom, Porque é algo que é muito pedido, Ia ser excelente, Porque ia dar uma utilidade, A mais palhas de ligas, Tá bom? E, É, O único complicado, Né, É porque, Aí vai lançar, Mais algumas coisas, Que, Parece que ela dá, Muito mais atenção, Para isso, E devia focar, Em outras coisas, Né, Então, Por exemplo, O token de treino, É pedido há meses, Ela devia focar nisso, Mas o que vem? Aí, Dia 25, Novos pacotes, Da Champions League, Com cartinha, 96, Em breve, Entre dia 19 e 22, Vem a oferta, De passe, De, Eu acho que vai ser, Aquela oferta em dobro, De FP, Ela vai ser, Atualizada, Na loja, É, Novo Stargate, Starlight, Deve ser alguma coisa, De passe, Sobre ofertas, Misteriosas, Diárias, Então, Enquanto, O jogo, Não é que não tem, Que fazer isso, Tem que ter oferta, Tem que ter passe, Tem que ter, Pacote novo, Cartinha nova, Mas tem que ter, Ali, Um equilíbrio, Entre você, Lançar essas coisas, Aqui, Que vai ter, Tá aí, Anunciado pelo Artemio, Sapuriti, Mas, Ao mesmo tempo, Colocar também, As mecânicas, São pedidos, E para deixar claro, Nunca vai ter um jogo perfeito, Tá gente? Nunca, 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 A gameplay pode ficar, O melhor possível, Que sempre vai ter, Alguma coisa para reclamar, E tem que reclamar, Porque, O que é ruim, Tem que ser mudado, Beleza? Então, É isso, Tá ligada? Zanetão, Chegando, Aí, Comenta, Se vai fazer por acaso, A troca do Zanet ou não, As cartinhas de semana, Não são cartinhas, Tão incríveis assim, Bastante cartinha, Meia boca, Event MLS, Tá indo embora, E não vai deixar, Eu acho que, Saudades nenhuma, Para nenhum de nós, Ah, Nem como isso, Sobre as mecânicas, De time que vence, E passa de fase, Time que, Ganha, E time que passa de fase, Sobe o ovo, Essas coisinhas aí, Me arrependo, Viu? Me arrependo, Eu tava aqui, A um passo, De vender o Oblak, Por 48 milhões, E agora, Não vendi o corno, E agora ele tava valendo 34, Tá bom? Então, De vez em quando, Tomar uma atitude imprudente, Poderia fazer parte, Viu? Mas, Tá bom, Acontece, Parabéns aí, Ao, Ao, Borussia Dortmund, Que passou de fase, E parabéns pelo PSG, Que inclusive, Vai lembrar isso, Tá? As cartinhas aqui, Ó, Das quartas de final, Já vão ser atualizadas em breve, Então, Quem escolheu, Aqui no confronto, Entre, Ó, Escolhi certo, Entre Atlético e Borussia, Escolhi Borussia, E entre PSG e Barça, Escolhi Barça, Então, Aqui eu acabei errando, Mas, Faz parte, Comenta aí, Você acertou aqui no confronto, De Real, De Barça e PSG, Acertou aqui no Borussia, E o Atlético, E hoje, Eu coloquei aqui em Camavinga, Acho que eu vou errar esse, E aqui eu coloquei no Arsenal, Acho que eu vou errar é tudo, Negada, Um abração aí, Tá bom, E tá que falta coisa aqui, É, Mas eu acho que falei tudo já, Falei pra cacete aqui já, Plantão do Boss, Obrigado de coração, Pelos 300 mil inscritos, Ok? E é só o começo, Valeu, Falou, Fui, E tchau!